Bom dia a todos os meus amigos. Hoje é dia 1º de agosto de 2019. Nós estamos exatamente há 210 dias do início do governo Bolsonaro. E eu tenho sentido uma mudança tão radical, tão importante ao longo desses sete meses, depois da gente conhecer e ter participado intensamente do grande caos nacional que se instalou ao longo de 16 anos, nós começamos a experimentar as coisas boas de um governo responsável. Nós empresários não estamos mais entrando nessa luta, nessa disputa do desentendimento político. O que nos interessa é a forma como a máquina pública está sendo operada pelos seus ministros, pelas suas competências, pelas suas assessorias. E vejam que o governo Bolsonaro, não fazendo política partidária, mas falando de momento, de ambiente, está criando as condições macroeconômicas para que o Brasil possa deslanchar, a indústria possa retornar, as universidades possam contribuir, nós cidadãos, enquanto empreendedores, possamos voltar as nossas pranchetas, colocar os nossos projetos na mesa. É uma sensação extremamente gostosa de me poder vislumbrar um futuro que está se aviseando. Juro em queda, dólar em queda, desburocratização, juros futuro em queda, todas as condições já desenhadas para esse futuro próximo do Brasil. Então, o que eu quero clamar é a todos nós, empresários, industriais, comerciantes, prestadores de serviço, que amam o Brasil, que se detenham não nas disputas políticas, mas se detenham nos seus negócios. Acreditem, tenham fé, vamos para frente, que o Brasil está pronto para poder nos receber novamente, com entusiasmo, com vontade de fazer, com vontade de realizar. Esse é o Brasil que nós queremos, e assim será, porque nós temos força suficiente para darmos a nossa contribuição para que a gente possa resgatar o Brasil daquele ambiente que nós estamos vivendo. Viva o Brasil, viva nós, viva a nossa esperança e viva a nossa força sobre tudo.